É duas pessoas estarem um lado uma da outra e quererem viver aquilo da mesma maneira. Trabalharem os dois para a mesma coisa. Amo-te hoje e espero. Irei amar sempre. O amor. O amor é para mim, é como estar em casa. É aconchegante, é reconfortante, é quente. É um estado de espírito. Que quando é correspondido, torna-se perfeito. Como vivo eternamente apaixonada, para mim o amor é tudo. B4 O coração dói Dói O meu coração sempre foi o mar de aventuras e emoções Com recordações de velhas paixões Sem esquecer as desilusões Que eu senti sempre que Visse um novo amor partir Foi quando entendi que tem que se perder Para ser um grande vencedor Tive cenas relações Não passaram de ilusões Trocá-me as promessas Tão coesas Entre meus lençóis Houve juras Mil ternuras Frases puras Fases duras Mas foi por amor Que eu acreditei no amor e a aventuras Diz-me 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 Quem será A mulher Que carrega outra parte de mim Quem será o meu verdadeiro amor Outra metade Que não me maltrata Há uma gêmea para eu ser feliz Quem será Quem será Quero ser feliz ao lado de alguém Que ama-me como eu sou Quem se entrega a mim Se dedica a mim Que perceba o amor que dou Ser feliz Ter alguém Para amar E cuidar E sonhar Acreditar Que esse alguém um dia vai chegar Mas se este alguém demorar chegar Desespero ficará no ar Até quando vou ficar Sem alguém para amar Quem procura acha Quem espera alcança Mas se dou mais tarde Ou vou ter alguém Não perdi a esperança Ok CB4 Quem será A mulher Que carrega outra parte de mim Quem será Quem será o meu verdadeiro amor Outra metade Que não me maltrata Almas gêmeas para eu ser feliz Quem será Alguém que me ama Como eu amarei Quem será Amor a minha vida Farei dela a minha mulher Aquela por quem eu espero dia e noite Meu verdadeiro amor Meu verdadeiro amor Quem será Quem será A mulher A mulher Que carrega outra parte de mim Quem será Quem será Quem será Que não me maltrata Almas gêmeas para eu ser feliz Almas gêmeas para eu ser feliz Quem será Quem será Quem será Para sempre Para sempre Espero que toda a gente Pelo menos Uma vez Sinta O que eu sinto Por ti Hoje finalmente Sou feliz O que eu sinto